número 50 e por isso mesmo estamos mostrando um pouquinho da vidinha mais ou menos de cada um desses seres que fazem o programa agora vocês vão ver, preparem-se, são cenas muito fortes vocês vão ver agora um pouco da vida perversa do capeta em forma de guri Danilo Gentili, olha isso Danilo de Almeida Cardoso Gentili nasceu em Santo André, subúrbio de Diadena como toda criança do ABC paulista, passou a infância entre a criminalidade, a praia grande e a casa de parentes no interior ainda pequeno, o jovem Gentili preocupava-se com os rumos de sua carreira sendo atraído pela música e pela arte militar, antes de se decidir pela comédia o apelido de capeta em forma de guri vem da infância quando sobreviveu a vários acidentes em que quebrou o braço, a perna e até as duas pernas de um além dos acidentes, Gentili sobreviveu a febre da lampada em 89 a passagem para a adolescência foi difícil depois de uma fase como extremista político em que militou num grupo nacionalista de direita o Nifeto Gentili arriscou-se na carreira de cinema, dirigindo produções de baixo orçamento a carreira no cinema não deu certo, o que levou Danilo a uma profunda crise existencial aos 14 anos procurou apoio na região, sendo batizado numa igreja protestante de onde acabou expulso, ironicamente, por protestar demais eu acho que a gota d'água mesmo foi ter pedido pra parcelar o dízimo em 12 vezes recuperado dos fracassos anteriores, Danilo trabalhou duro como publicitário até finalmente descobrir sua vocação no stand-up comedy seu fracasso nos palcos foi um sucesso nacional atraindo a atenção do público e da média logo Gentili era convidado para fazer parte do CQC estreou no programa no papel de repórter inexperiente um repórter ingênuo e desastrado que em tudo lembrava o Danilo da vida real com o sucesso do quadro foi integrado a equipe de repórteres do programa em sua matéria de estreia conseguiu a façanha de ser o primeiro membro da imprensa ser expulso do zoológico de São Paulo desde a criação dos tipos móveis de Gutenberg ele faz a pergunta, não quer responder? Não responde pouco depois foi expulso do congresso nacional e quase linchado por populares durante a cobertura das eleições ousado, inconsequente e imbecil Gentili tornou-se o repórter hardcore do programa muitas vezes arriscando a reputação e até a própria vida em suas matérias eu comi mais mulher que todos vocês juntos aí apesar de alçado a ícone do jornalismo Jacu Danilo Gentili continua o mesmo menino simples e humilde que brincava pelas ruas de Santo André pra mim eu sou a mesma pessoa tem as pessoas que dizem que não as pessoas as pessoas, as pessoas, tudo igual tá aí no Gentili e daqui a pouco você vê outras historinhas mais ou menos dessas pessoas que fazem esse programa e mais ai lógico você vai ver e aí e aí